O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Serão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do Deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth, Butterfly, Charambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net usando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Guys, é o seguinte, eu li uma mensagem no chat. Eu vou ler exatamente a mensagem que o menino mandou. Paulão, ganhei uma Alp Gangner hoje, mano. E usei seu cupom, fiquei feliz demais. Eu falei, porra, mete o louco, caralho. Tá me tirando? Eu falei, ah, vou ver se alguém ganhou mesmo uma Alp Gangner. E tá aqui. Trocou por uma K-Wild Lotus, R$ 9 mil. Diz ter depositado R$ 1 mil. Pedi já aqui as informações para a gente entrar na conta dele. E a gente vai entrar, vai ver. Pelo conteúdo, ainda vou meter ele R$ 300 dólar de presente para ele aí. Além dele, o Sirius, que a gente já fez conteúdo na conta dele, ganhou também. É de madrugada, uma M9 Gamadopler na Saulo Mini. E trocou por uma Carambit Doppler. E o Gozi Dorme ganhou também aqui na Saulo Mini. Uma M9 Gamadopler, trocou por uma Carambit Doppler também. Proveble 99993. Vamos ver a conta dele aqui só por cima, enquanto ele não passa a informação para a gente. Só por cima, assim, tipo, quantas caixas Invisible ele abriu, etc e tal. Nossa, ele ganhou mais coisa ainda, irmão. Loucura. Mané, ele começou ganhando uma Carambit de 500 Doll. Depois ele lançou uma Talon de 274 Doll. Aí depois ele partiu para abrir a Invisible. Abriu uma... Como é que eu sei que é a Invisible, tá, clã? Porque a Invisible não aparece esse ícone da caixa. Então a gente já sabe que é a Invisible, tá vendo? Ó, Invisible. Ele abriu uma, duas, três. Ele abriu três Invisible, pegou uma AK Casey Hardnett. Aí ele foi para a caixa Darkness Mini. Foi uma, duas, três. Três vezes na Darkness Mini. Aí ele abriu mais quatro Invisible. Uma, duas, três, quatro. Na quarta Invisible veio outra AK Casey Hardnett. Então aqui ele já tinha ganhado uma Carambit, uma Talon e duas AKs. Aí ele continuou abrindo Invisible. Abriu mais uma, duas. Na terceira ele pegou uma Cow Wild Lotus. Que na verdade ele pegou a Alp Gangner. Num provébile quatro noves, né? Nove, 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 quatro. Que veio a Alp Gangner de nove mil duzentos e sessenta e seis dólares. Ele trocou por uma AK Wild Lotus de nove mil dólares. E diz ele ter depositado um pouco mais de mil reais. Isso dá duzentos e poucos dólares. Estamos aqui na conta do homem. Ele depositou duzentos e trinta e nove dólares, irmão. Só fala para mim aqui uma coisinha. Só para eu ter uma noção. A partir do que que você resgatou hoje? Eu acho que foi tudo hoje, irmão. Eu acho que essas duas aqui foi ontem por causa do trade lock, ó. Dia dez e dia dez. Aí hoje ele pegou essa AK, pegou essa outra AK, pegou essa... Não preciso nem falar. E pegou essa daqui. Nossa senhora! Hoje foi menos de mil, eu acho. Fiquei em choque. Hoje foi AK, Casey Harding, AK, Votos e Aís. Ô, Matheus, você tá de boa. Eu posso te ligar no Insta para você dar uma palavrinha aqui para a galera na live? Ligar de voz mesmo? Pode. Tá aí, vou ligar para ele aqui. Vamos ver o que ele tem a falar. Fala comigo, irmão. E aí, Saulo? Beleza, mano? Beleza, não como você, mas gostaria. O que você fez hoje, Matheusão? É, mano, graças a você, velho. Você apresentou o site para mim, mano. Caraca! Que absurdo, parabéns, viu? Você já chegou no intuito de abrir ela mesmo e foda-se tudo. Mano, é que eu, tipo assim, eu abri ontem, aí deu bom, tá ligado? Aí hoje eu falei assim, ah, vou abrir, eu ia cortar cabelo, só que o cabelo já atrasou. Aí eu falei assim, ah, vou abrir umas duas, três. Aí eu fui abrindo, aí eu comecei, aí eu tirei a AK, né? A AK N Remed, se não me engano. Aí eu fui lá e abri, acho que umas duas, três, aí veio ela, mano. Eu nem acreditava. Você cortou o cabelo nas nuvens hoje, então. Mano, o cabelo ainda atrasou, mano. Graças a Deus que ele atrasou, né? Mano, desculpa, foi isso, mano. Não, desculpa, tá maluco. Não foi nada. Mano, que absurdo. E, mano, a sua escolha de trocar pela AK Wild Lotus foi certeira. Essa AK tá tendo uma procura absurda por ela. Eu acho maravilhosa, mano. É louco, essa AK é maravilhosa pra caralho. Você já teve algum item assim caro pra caralho no Sérgio? Não, mano. Esse ano eu tive umas facas, assim, tipo, duas facas, uma TESC e a outra, nem lembro o nome. Duas facas baratinhas. Aí ontem eu tirei as skin cara pra caramba, né? Que eu nunca tive na vida, né? Que era a... A Carambite e a Talon, né? A Talon, a Carambite. Aí hoje eu peguei ela, mano. Tipo, absurdo o preço dela. Caralho, você já chegou a ver o preço dela no PIX? Então, mano, eu tô querendo ver, tá ligado? Eu nem sei como que vende direito, mano. Vou falar pra você agora, ó, é que como que funciona? As skins tem o preço no PIX e o valor de skin. O valor de skin é mais pra fazer trade, etc e tal. Aí o valor no PIX dela, gente, eu gosto de conferir via buff. Deixa eu ver aqui só o float que a sua veio. Vê com um adesivo legal da Dignitas nela. A sua veio com float 0,34. Float, ok. Float, ok. Tipo, é o preço padrão da AK mesmo, que já é a Exorbita. Sei, tá ligado. Nossa, olha que AK linda. Já jogou com ela hoje, já? Já joguei, já joguei, já ganhei um especial com ela hoje. E ninguém falou da AK, não? Não, falaram, velho, falaram. Eu falei que ela foi usando seu cupom. Ah, já fez a propaganda, coisa linda. Já fiz, mano. Mano, essa sua AK no PIX, ela tá saindo a... Field Tested. Ela no PIX é R$37.437,00. Essa é a mais barata que tem ali. Tipo, é o cara que tá querendo vender e tal. Valor de skin, coloca 35% em cima disso. Caso você vá fazer trade, etc. Sei, sei. Eu acho que você não vai fazer trade. Você vai meter no PIX depois de um tempo. Ou vai guardar de investimento, sei lá o que você vai fazer. R$50.000,00. Nossa, mano, topo demais, velho. Só aquela carambite atalão, você já tava no lucro de qualquer jeito. Já, mano. Já tava, velho. Mano, você deve ter quase infartado. Isso aí foi teste de coração. Eu tava assim, ó. No máximo, eu vou tirar uma round assim. Olha lá ainda. Tipo assim, vai que eu tiro uma round, né? Vai, eu comprei. Tipo, a Alpe, você nem cogita a Alpe, né? Tipo, você fala, caralho. Vai que eu ganho uma roundzinha e já tá legal pra caralho. Do nada. Sim, mano. A moral mesmo. Parabéns. Vou depositar aqui agora trezentinho de presente pra tu. Valeu, mano. Valeu. É nóis. Tamo junto, irmão. E parabéns novamente. Obrigado por usar o cupom calvo, viu? Obrigado pelo conteúdo que você jogou de bandeja pra nós. Eu que me agradeço em você, mano. Valeu. É nóis. Um abraço. É nóis. Vamos depositar na conta do homem. Porque olha o que que ele fez, guys. Ele depositou na tru da tru, ó. Ele foi fazendo vários depósitos em picado, tá vendo? Ele depositou dezessete dólar, se eu não me engano, dá cem reais certinho. No dia da Carambit Atalon, ele foi colocando cem reais, cem reais, cem reais, cem reais. Aí ganhou a Carambit Atalon, já tava no lucro. Legal pra caralho. Porque a Carambit vale três mil e seiscentos reais e a Atalon vale mais dois mil. Então ele já tava com cinco mil e seiscentos reais na conta. Aí hoje, no caso ontem, né? Porque já passou da meia-noite. Ele começou aqui, ó. Às nove da manhã, colocou cem reais, cem reais. Ele foi depositando várias vezes cem reais, ó. Cem reais. Aí, do nada, ele meteu aqui, provavelmente, o último depósito que ele fez. Foi esse daqui de dezoito dólares. E aí, mano, é o preço certinho pra abrir a Invisible, né? Ele não foi abrindo muito. Ele foi depositando e abrindo uma. Então, tipo, ele chegou, ele abriu hoje, ó. Ele abriu uma, duas, três. Então ele depositou cem reais aqui. Não ganhou. Depositou mais cem. Não ganhou. Aí, na terceira vez que ele depositou cem, ele ganhou uma K-Case Hardness. Uma K-Case Hardness que já tá aqui mil cento e trinta e um. Aí ele falou, caralho, bagulho tá bom. Foi lá e sacou a K. Aí depositou mais cem. Então, cem, duzentos, trezentos, quatrocentos reais. Ganhou outra. Aí ele depositou mais cem. Veio nada. Mais cem. Veio nada. E veio. Ele depositou mil reais. Só esses mil reais que ele depositou, uma K já vale mais de mil. E aí, depois, ele trocou a Alp pela K, voltou 246 dólares. E aí, com o troco de duzentos e poucos doll, ele continuou abrindo Invisible e ganhou mais uma Desert Fennec Fox. No total, ele profitou hoje depositando mil reais. Deixa eu ver se foi mil mesmo aqui no histórico de depósito que ele fez. Foi um pouco mais. Depositou mil e quatrocentos reais. E dá quantos dólares? Ele depositou duzentos e trinta e nove dólares. Ele ganhou cinquenta e quatro mil reais. Foi legal eu ter ligado pra ele. Porque, tipo, muita gente, mesmo que eu mostro aqui que o perfil é de inscrito e tal, muita gente ainda assim não acredita. Aí eu pensei que, porra, eu vou ligar pra esse menino, foda-se. E ontem ele já tinha depositado e já tinha lucrado uma carambite e uma talon. Mano, ele estourou no norte. Deixa eu ver a frase que o chinês mandou pra ele. Às vezes, todas as peças se encaixarão com a frase que o chinês dedicou a ele. As folhas de bordo que caem lentamente são como saudade. Sabe que cor que é a folha de bordo? Vermelha. Sabe a cor da K Wild Lot? Da flor? Vermelha. E até parece, viu? Agora tudo faz sentido. Mano, vamos lá. Conteudinho, mané. Cupom Calvo, 30% de bônus, 300 dólares de presente pra ele. Ele tá sem luva, verdade. Vamos tentar ganhar uma luva pra ele aí, mano. Vou começar abrindo aqui a caixa global pra ele. Abre Invisible pra ele com esse saldo. Olha. Olha, na caixa de graça. Toma aí mais uma caixa, já que você tá fazendo coleção mesmo. Já tá com duas case hard. O melhor que dá vontade de ir na Invisible mesmo. Mas eu queria garantir luva pra ele. Ele tá com um inventário absurdo e não tem luva. Tá jogando com a luva padrão. Eu vou abrir essa caixa aqui, mané. Luxury Gloves Mini. Aí se pagar uma luva, pelo menos eu já sei que eu presenteei ele com uma luva. Aí a gente mete o louco na Invisible. Ao menos se não vier mais nada, pelo menos a gente tentou, tá ligado? Tô tipo, pronto. Agora já não precisa mais encher meu saco aí pra eu ir na Invisible, não. Se a gente tivesse ido na Caldo 6, já teria ripado é tudo. Mas finge que não ia. Finge que não ia. Caralho, que da hora, né, Clã? Que da hora. Nossa, 989. Imagina se fosse o 999. Da hora demais. Acho que é o sonho de geral aqui da live. Mas ele acertou um time surreal, mané. E a caixa Invisible não é fácil. Não é fácil. Ele chegou e foi abrindo de uma em uma. Caralho, que loucura, mano. O famoso era certa no lugar certo. Apertou o timing certinho do bagulho. Ele podia ter aberto qualquer outra caixa e ter zoado pra caralho. Tipo assim, ter pego... Sei lá, se ele abrisse uma caixa de 10 centavos. Ele teria pego que ter uma skin de 20 doll. Que na proporção é legal pra caralho. Quem nunca esquipou um red, um greenzinho top dele. Todo mundo já esquipou. Querendo buscar uma luvinha aqui pra ele. Mas ele não tá pagando, não. Mané, eu vou na Invisible mesmo. Meteu o louco. Se der ruim, eu boto mais chorinho pra ele aqui. Se tem nada, eu não vou sair, não. Paga, pelo amor de Deus. De um 96 pra frente. Olha, foi isso aqui que ele viu na tela dele, ó. Só que parou nela. Parou nela. Como que entra nessa caixa Invisible? Eu tenho um comando aí na Twitch, exclamação Invisible. Mas entra nela aqui, ó. Tem que colocar o URL. Ela não aparece no site. Ela é uma caixa Invisible. Mas ela é dura, tá, Cló? Ela é 20 dólares e tem 4% de chance de dar bom. E ainda varia essa porcentagem. Tem hora que ela tá com mais porcentagem. Tem hora que ela tá com menos. Vai variando. Não, eu meti o louco mesmo. Eu devia ter... Eu devia ter aberto a Invisible. Não, eu devia ter aberto a Invisible. Eu devia ter chegado e aberto a Invisible. Era isso que eu devia ter feito. Ai, não deu pra trocar por luva. Vai vir outra desert pra tu. Ah, mas você acha que o menino tá triste de vir outra desert dessa? Doi mil real pra ele? Tá nada, né? Será que com 130 dólares, né? Pega uma luvinha pra ele? Vamos fazer o seguinte. Esse daqui é o bicho, seu amor. Ah! 0.71. Se não pagar nenhuma luva agora, eu vou no aprimoramento com 0.71. Não pagou. 0.71, não vai lá agora. Vamos colocar uma luva. Pegar uma luva verde. Cáutico. Aí vai ter gente falando que é amarelo, mas não é não. 1%. Vou pegar não, vou tentar. É amarelo. Não é amarelo, não é... Ah, mas a Jade combina mais mesmo. É verde, mais verde. Mais verde ainda é mais barato. Dá pra pegar uma dessa daqui, de 200 dólares. Dá pra tentar. Feitou. De novo. Mano, vamos colocar 4%? E a chance de ganhar na invisible? 13 doll. Mais duas tentativas. Uma tentativa. É, não conseguimos ganhar a luva. Repositei trezentão pra ele e retirei os mesmos trezentão, mais ou menos, né? Na verdade, não é nem trezentos. É... Dois mil real. É um pouco mais. Dois mil e treze reais em dólar. Trezentos e sessenta dólar. Então, tipo, teve um lucro aí de sessenta dólares. O lucro grande mesmo veio dele. Partiu dele. Uma AK de cinquenta mil reais. Futuramente, ele pega essa Eagle aqui que a gente ganhou pra ele. Mais essa outra Eagle. Mais essas duas AK Casey Hardened. Porra, faz um trade. Ou vende na Dash e compra outra skin. Ou vende na porra do mercado da Steam, que seja. Ele compra no preço dessas skins. Só vendendo elas, ele compra uma puta de uma luva da hora. Mano, vamos dar uma olhada também na... Nas AK dele, pra ver se tem alguma coisa de especial nela. Bonita. Tá aí. Cara, olha esse adesivo aqui que daorinha que ficou. Essa AK aqui ele nem vai usar, né? Veio só pra fazer graça mesmo, porque... Né? Vamos ver essa outra AK aqui também. Ó, essa daqui veio já legal com uma quantidadezinha de azul aqui no pente. Veio douradinha. E aí também ele ganhou essa Desert aqui. Isso aqui foi ele que fez, cuca. Aquele depósito de mil e poucos reais. O Desert é freneticamente linda. Olha aí. Minimal Air Float 0.070. Praticamente Factory New. Olha que coisa linda. E ainda tem essas skins aqui que ainda não chegaram. Vou mostrar de novo a AK dele aqui, mano. É 50 mil reais. Ainda veio com esse adesivo do Dignitas aqui na madeira. Ele não é tão caro, mas ele vale alguma coisinha. Vale alguma coisinha. É, sigol.net cupomcalvo. Parabéns, meu querido. Você me surpreendeu. Legal. O que mais me surpreendeu ali foi que ele não depositou uma grana assim, pá, e foi abrindo. Ele foi depositando e abrindo uma por uma. Eu nunca tinha visto isso. Normalmente a galera chega e coloca o valor e vai abrindo. Foda-se. Ele chegou e foi abrindo uma por uma, consciente. O seu depósito no CSGonete, além de você ter depositado e ganhado os 30% de bônus do cupom calvo, você também pode participar dos sorteios, viu? Sorteios diários, que acontecem todos os dias. Por exemplo, hoje é uma baioneta Tiger Tuffe de 4 mil reais. Sorteio especial, que é de uma Ursus Rubi. Que é pra quem depositou do dia 30 do 6 até o dia 25 do 7. Especial de uma Ursus Rubi. Linda, maravilhosa, perfeito. Também tem um sorteio mensal. Esse mês é de uma Alpidra do deserto, mais 14 facas Tiger Tuffe, mais duas luvas e ainda uma Desert Eagle aqui. E olha o Profit que acabou de acontecer. Agrugod, 5 dólares, acabou de virar 415. É esse gol.net, cupom CAL. Chama no Profit. Tirou, os meus amigos. Tirou, os meus amigos. Tirou. applying Chevrolet. Tirou e scores.